TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha Agropet, tudo para o campo e para o seu pet Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade A aldeia indígena de Massacará, uma das mais antigas deste país Fundada no século XVII, fica situada no interior do município de Euclides da Cunha Aqui nós estamos no posto de saúde da aldeia E a comunidade tem pouco mais de mil pessoas A Covid chegou aqui com força total Nos últimos dias, chegou a registrar 35 casos Mas a equipe de saúde, juntamente com os profissionais Enfermeiras, técnicos de enfermagens Profissionais de saúde Se mobilizaram para combater o vírus aqui em Massacará Atualmente, só tem 16 casos E a maioria das pessoas infectadas foram jovens Mas a equipe de saúde já está monitorando Toda a comunidade que inclusive já tomou as duas vacinas A maioria dos jovens é que foram infectados pela Covid-19 Acompanhe a reportagem que fizemos com a coordenadora-chefe Da aldeia indígena, a enfermeira Geisa O que aconteceu em Massacará? De uns dias para cá, a gente vem observando um acrescente No número de casos de Covid-19 Do último mês para cá No ano de 2020 No ano todo, nós só tivemos apenas um caso De um indígena aldeado E de um período para cá, a gente vem observando Um aumento crescente no número de casos Detectados através do exame de RT-PCR Isso foi decorrente a quê? Porque de maneira de uma hora para outra Subiu, assim, assustador o número 35 casos, 35 pessoas contraíram a Covid-19 Isso, né? A gente teve no início do ano a vacinação Dos indígenas acima de 18 anos E graças a Deus, por conta da vacinação Esses casos detectados não se agravaram Mas a gente tem que pensar que tem as crianças Os adolescentes que estão sem vacina Então, acredito eu que por conta, né? Muitas vezes até de algum descuido O não uso de máscara, né? Aglomerações que podem ter ocorrido Isso pode ter causado, né? Esse crescente aumento É verdade que a maioria São adolescentes? Assim, até Até uns dias atrás, sim A gente detectou um grande número em adolescentes Pessoas menores de 18 anos E até crianças Porém, as últimas notificações feitas na semana passada A gente já observou uma diminuição desse número E um aumento do número de adultos Mesmo acima de 18 anos Detectados com a Covid-19 Porém, com sintomas mais leves Todos os indígenas maiores de 18 anos Já foram contemplados Com a dose 1 e com a dose 2 Da Coronavac Nós tivemos apenas uma quantidade de recusa Mas muito pouca Muito pequena E como tem alguns indígenas Que estão chegando de fora Vindo de outras cidades Para adentrar a aldeia E morar na aldeia A gente está também imunizando esses indígenas Mas a população que a gente tem lá Já está toda imunizada Graças a Deus Quais são as providências que estão tomando? Agora, neste momento Lá em Massacaraque Nós temos a informação Aqui na cidade de Cruz da Cunha Que está fechado lá Não entra ninguém Isso é verdade? Isso, nós solicitamos A equipe de saúde solicitou esse apoio Aos caciques e as lideranças Que são fundamentais São parceiros da gente nesse processo Então, realmente Eles com toda a autonomia que eles têm Fizeram realmente esse lockdown na aldeia A questão do uso de bebidas alcoólicas Para poder diminuir as aglomerações E nós também da equipe Estamos indo lá Encessantemente Reforçar as orientações Que a gente sabe que as pessoas Já sabem o que fazer Mas a gente vem reforçando E fazendo, né Os testes Os exames De RT-PCR No maior número de indígenas possíveis Que a gente está podendo realizar Nós estamos fazendo semanalmente E contando com o apoio das lideranças Lá para orientar também Toda a comunidade Quantas pessoas tem hoje Que contraíram a COVID? Olha, no momento Casos ativos Nós temos 16, né Porque semana passada A gente tinha uma quantidade maior Mas que já cumpriram Um período de isolamento Já foram avaliados, né E tudo já foram liberados Então nós temos 16 casos ativos Até a data de hoje, né A gente sabe que esse número Ele pode, né Ele entende Ele pode aumentar Mas a gente espera que Com o tempo que isso diminua, né Que diminua a quantidade desses casos As pessoas que contraíram a COVID-19 Tem alguém hospitalizado? Graças a Deus, não, né Nós não temos ninguém internado Não tivemos nenhum óbito Reforçando a questão Da importância da vacina, né Os adultos Os maiores de 18 anos Que contraíram Após vacinados Foram com sintomas leves Que a gente conseguiu resolver no domicílio Os sintomas um pouco mais exacerbados Foram realmente nas crianças e adolescentes Que estão sem a vacina A febre um pouco mais alta Não é uma tosse persistente Mas graças a Deus Mesmo esses que estão Sem ser imunizados Ninguém precisou ser hospitalizado Está aí a coordenadora-chefe Enfermeira Geisa Do posto de saúde Da aldeia indígena de Massacará A nossa equipe de reportagem Percorreu por algumas ruas Da aldeia indígena Percebemos que poucas pessoas Circulam pela aldeia Isso significa Que o trabalho que vem sendo feito Pelos profissionais de saúde Daqui de Massacará As pessoas estão se conscientizando Da necessidade de não aglomerar E de ficarem dentro de casa Principalmente os jovens Que foram infectados Pela Covid-19 Também percebemos Que lá de cima da igreja Percebemos o povoado A comunidade A aldeia Totalmente é isolada De qualquer movimentação Antenor Júnior Da aldeia indígena de Massacará Para o Euclides Notícias Música 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 Música